Vamos nesse modo novato aí, garotinho Porque o Dota Eu senti que o Dota é good E que aquele dia a gente errou em alguma coisa Não, aquele dia Eu quase tomei um processo O cara veio no canal Falou, BT, peça desculpa Pela comunidade Dota Você não apresentou o jogo como deveria ser apresentado Fez muita gente Achar que o jogo é badaras Me deixou na bad Eu concordo, eu não tenho como discordar O cara foi bem lúcido Mas pô, vou apresentar uma coisa que nem eu conheço direito Não tem como apresentar direito, né Para pra pensar Ó, tô dentro do jogo, BT Cliquei no mais, vem comigo Aceitei Aceitei Pra ser feliz Eu tô no Dota Eu tô beleza Eu vou Fida demais Na tela Mano, e se a gente for com dois carry bot Boladão, tá ligado? Boladão Tipo, ué, a gente tem que ser um dúbete A gente tem que jogar Tipo, tem que ter uma ousadia, sabe? Eu vou contigo Eu vou contigo Vai comigo Mas nós dois vai pra matar, tá ligado? Mas cara, sabe o que eu acho? A gente tem que... Então, mas por exemplo Se a gente pegar um sniper Eu vou pegar o sniper Então, se tu pegar o sniper É aquilo Farma, farma pro final Será que tu vai ter a noção no final pra carregar? Aí você já me coloca em dúvida, bicho Calma, calma, garotinho Se a gente pega alguma coisa que tenha um final Porém tenha um começo Eu estuno, tu fede Aí eu fico de novo Já deu pro dar um estuno de novo Sabe o que é você, BT? Você é o cara Você é o nubalhaço do chat Não quero mais jogar Não Eu vou cancelar a partida Não, não cancela Eu só tô, ó Só pra você refletir Você é o nubalhaço do chat Discutindo que a K é meta E que não pode jogar de P90 E não está no prata, bicho Tá ligado? Não, mas ó Então não adianta Você fica... Ah, nossa, mas... Então vamos fazer uma regra? Porra Cada um pode pegar o herói que quiser Mas meu herói tem que ter um stun E o teu tem que ter um stun Não, aí, ó Tá vendo? Já pensou? Você tá... Isso é pra escolher? Peraí, isso é pra escolher? Eu não entendi Ué Eu me coloquei no bot Peguei o sniper e coloquei no bot É top, animal Top é melhor Mas vai dois top? Pode dois top? Sim Você tá na linha ao contrário A gente tá de cima Não, como tá de cima, cara? É bot? Não tem... Não tá em... Como assim, BT? Para de ser burro, cara A gente é os verdes Então, mas é bot Vira o mapa Vira o mapa O verde, o bot Vira o top O nosso top é o bot Que você tá pensando Não, cara Não, pelo... Que? Não dá, bicho Tu é muito leigo, meu irmão Sério mesmo Mano, bot é bot Meio é meio E top é top, cara Como assim? Vira o mapa? 10 segundos Caralho, mano Você é o chat, né, cara? Porque o chat ainda tá concordando com a sua burrice, velho Mano, o mapa, independente de onde você nasce Ou cima Ou vermelho ou verde O mapa só tem um sentido, velho E no mapa que só tem um sentido Você só tem top, meio e bot Tá ligado? Bicho Isso não é LOL Vai entender A gente Se a gente fosse o vermelho Onde você clicou Seria o bot Tá Show Show Só que a gente é o verde O top do verde É o bot do vermelho Entendeu? A offlane de um É o bot do outro Não sei como explicar Então, eu... É muito óbvio Nada a ver, BT Oh, meu Deus, velho Ai, meu Deus do céu Então tá É brincadeira É brincadeira Então agora eu vou pra cima Eu vou pro top A gente vai pro top, então Então não é bot A gente tá indo pro top, concorda? A gente falou Vamos bot Mano, é inacreditável, velho A gente tá indo pro top A gente não tá indo pro bot A gente tá indo pro top A gente tá indo pro top Eu não comprei item, cara Eu vou comprar item Mano, eu não tava errado Não é possível Eu tava errado? Tipo, eu... 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 Eu não tava errado, velho Pô, não é possível, velho Não é possível É muito burro, tá ligado, velho? Sabe... Sabe por que tu é muito burro, às vezes? Não, não Por andar com você Por andar com você Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Aqui onde vai jogar O off-name dos caras Se fosse um jogo competitivo Sacou? Eu tô confiante, BT Eu tô confiante Dessa vez aqui Eu tô confiante Aí, aí A gente matou, né? A gente matou Isso aqui é nossa Cara, você pode ficar responsável pelo Denied Ó, eu vou ficar cutucando os caras Cadê meu stun? E... Ó, tá aqui Tu tem que dar o Denied e a cutucada Eu fico no Denied Eu fico no Denied Eu fico no Denied Cutuca Olha que esse cara tira uma mana do caramba Não! Denied Denied, tá abalado Aham 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 Como é que dá esse Denied? Eu esqueci Que se tem um... Denied você ataca o Creep com A Mas tem um botão com A, né? A de ataque O Creep tem que estar com pouco life Aham Cutuca, cutuca Deu morte Isso Nossa, aí vai Embaçou pros caras, irmão Embaçou pros caras Tô falando, velho Eu tô sentindo firmeira Claro Mas tá gigante Corra e peça E o pai não erra last hit aqui, ó Galera, qual... Qual... Onde o... Onde o... Ate o lead Denied Sim Aham Tá formando legal? Tô formando legal Ó, lembra que na base Tem um galo Tá Você compra um item Aperta F3 O galo pega esse item E manda pra... Só isso Denied Não pode dar mole Você tem que ter a botinha Você tem que ir tirando Porque é o que faz a diferença Pra nós Não pode dar mole Não pode dar mole Não pode dar mole Minha espalda direta Olha a noção da banchada de Cree. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Trava muito nada. Trava muito nada. Por que, cara? Eu fiz um tempo certinho, cara. Eu tava segurando a nossa lane, bicho. Eu não ia puxar os nossos Creeps para deango. Eles nem iam pegar a XP do nosso Creep. Pegou a noção? God, né? Não entendi. Ah, que merecedor. Opa. A espada é lenta, moleque. Snipe-hunt. A tua cutucada tá dolorida, moleque. Esse cara nem clica no nós. O meio está perdendo. Ó, tá missing aí em algum lugar. Divide. Sem trajetória. Tá cutucando? Sim. Sempre, sempre cutucando, sempre cutucando. Não, não trava agora, hein? Ah, eu não entendi o que você vai fazer até agora, mas... Vai dar certo não aqui agora, ó. Demorei. Trava, trava, trava! Ué, ué, não trava, 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 não trava. É, deu certo, deu certo. Aham. Aham. Estão certos tirando. Tá vendo que a nossa line tá avançada? Eu quero fazer um escape pra ela ficar recuada lá embaixo da nossa torre. Aham. Agora, ó. Não, então eu vou travar, então eu vou travar. Eu vou travar, ó. Vou travar, ó. Travei. É agora! Eu tinha... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Hum, não deu bom não, mas tá... Foi quase, tô quase. Eu não sei onde... Tô aprendendo agora. Eu vi o cara fazendo quando eu joguei aquele dia com o Elite, tá ligado? Hum, entendi. Aí eu tô tentando replicar pra te dar a good. Tem um stun. Vamo dar nesse orlox, é só uma favorinha? Ué, vamo. Mudou lá, hein, esse orlox não tava bem bom. Eles não, eles não tava aguentando, eles não tava aguentando nós, sacou? Missing top. Missing top. Pô, tem que comprar os itens, garoto. Tô moscando também. Vai lá, vai lá, eu só compro quando eu voltar pra base. Como você disse. Hum, errei os dois last hit, mas deu denied, né? Aham. Nossa, achei que eu achei... Não, Gal, tu tá com 3 mil, véi. Se tu não comprar eu vou ficar puto, pô. Porque aí a gente perde... Tu com 3 mil de itens, a gente tá pra fazer o... Pra matar esses caras aqui, tá ligado? Hum, tô até com ult. Snipe hunt. Como é que eu compro? Eu só vou lá na base, compro, tá ligado? Não posso... Não é melhor eu morrer? Calma, é agora, hein? É agora? Vai saraivar, 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 no final tu vai dar ult. Ah. Ó, calma. Ó, foi. Aqui, aqui foi. Dei, hein. É, pode ultar. Não, 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 calma. Não, 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 calma. É, não, 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 calma. É, não, 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 calma. É, não, 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 calma. O ult mata ela ali naquela situação. Rua e a arma! Missing top. Vou stunar de novo, hein, saraivar. Criticou! Ulta! 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 Ué, que ult badara, velho. Badaras do caralho, velho. Nossa, meu irmão, tá tirando feijão, é, garotinho? Aham. Eu vou puxar essa lane e voltar pra base pra comprar item. Pô, compra o item. Clica no dinheiro, compra o item e aperta F3, cara. Aham. Vai pra debaixo da torre e faz isso. Hihihihaha! Ninja! Lávala! É, peraí. É, o que que eu compro? A gente já é profissional. É, neutro... Como é que é o negócio de ignorar a recomendação? Cara... Power Threads, compra... Maelstrom. Maelstrom. Boa. Maelstrom. Que isso, pai, comprou a vista? Puxei os creep, Gal! Ó a noção, papai! E F3, beleza. Agora eu vou farmar a jungle e tu vai pra debaixo da... Agora o item já vem na minha boquinha, é isso? Na minha boquinha. Ó a good, ó a good, Gal! Sim? Isso é alto. 4, 2, 3... 3... Com certeza, não vou dar um brancinho. Ué, eu não tô com o item. Com certeza, não vou dar um brancinho. Aperta F3, isso aí. Aperta F3, isso aí. Meu Sparta me guiou. Meu Sparta me direto. É isso, né? Eu fiz certo, né? Porque eu tava com item Badaras. Sim! Missou a bota! Então, é isso que eu tô com meu irmão, Gabe. Beleza, eu também tô na mesma que tu. Voltar mesmo e saber a bota. Ignorar. Cadê a bota? Como é que eu compro a bota? Não sei, cara. Cadê a porra da bota? Não tem uma trajetória. Correio e armas! Snape! Centro da matemática! Atenção na paleta! Cuidado, Gal. Tô sozinho aí. Tô ligado. Tô ligado, mas eu tô forte, velho. Tô forte. Você tá farmando a jungle aí, é isso? Tô, Maroto. Vou dar uma cutucada aqui pra te ajudar. Opa! Peguei um... 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 um tesouro aqui, velho. Boa, boa, boa. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos matar, hein? Vamos matar, hein? Fiquei ligado. Vai tá grande. Vai farmando. Me... stop! Me stop! Me stop! Me stop! Me stop! Me stop! Eita! Deu ruim! Target practice, Pete. Uhum. A gente demorou pra falar me stop, né? Mataram geral, não foi? Vamos ter uma olhada, Abbot. Como você disse. Tá grande, agora sem bota, velho. É uma piada. Mas como é que eu compro a bota, tá ligado? Clica no dinheiro. Ah, cliquei no dinheiro. E a bota... Na direita, um guia, itens básicos. Provavelmente vai ter alguma bota aí, isso que é a sua. Não tem, não tem, não tem. Tá, então digita. Porra, peraí. Porra, peraí. Onde tá a bota? Tem loja e neutro, velho. Essa loja é bem badara, velho. Buscar? Eu tenho que buscar, cara? Desculpa! Desculpa! Fogar o bota! Sim! Eu vejo vocês todos. Estou sob ataque! Aqui tem tanque, porra. Aqui tem tanque, porra. Aqui tem tanque, porra. Só eu, porra. Fogar o bota. Fogar o bota. É silêncio. Toma, marreco! Toma, marreco! Nós é foda, porra! Porra, garotinho. Tô falando, porra. Aí, velho. Pode que tá. Pode que tá, porra. Pode que tá. Pode que tá. Pode que tá, porra. O poder do inimigo tem que ir ao inimigo. Ele está aberto. Eu tenho um ataque! Eu tenho o ataque! Parece que choro! O inimigo está aberto. Tem que descobrir, hein? Ataque! Seu torre middle está sob ataque. Dias estruturas são fortes. Seu torre middle está sob ataque. Seu torre middle está caído. Seu torre middle está caído. Para de ser palhaço. Estou farmando aqui. Te dei o suporte para onde você está hoje. Para de ser palhaço. A gente é de equipe inimiga? Vai morrer aí. Não vou nada. Os caras vão me largar? Meu Deus. Meu Deus. Espera aí. Pau nele, porra. Pau crit! Uh! Toma, mano. Deu instão! Deu instão! Parei o ult dele! Vai! Ele não esperava por essa. Eu com o ult. Ele não esperava por essa. Olha ele ali! Ultado. Beleza. Eu amo ele! Eu estou muito ganhando. É isso. E agora a torre top já caiu. Espere-me reconhecer. Eu e o gigante. Terceira de guardar-me. Caramba! Eu e o Gigante. Sim. Estou pegando. Estão fazendo. As portas mudando em fora. Vocês estão estourando. O dinheiro muda o dinheiro do mundo. Entra-me. Hora e atendendo. Política. Atenção! Snipe! Snipe! Oh, mais pão na minha peça! Sim! Snipe! Você não vai a qualquer lugar! Isso vai ser... Justiça de pão. Olha os seus! 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 Eu estou sob atação! As estruturas radianas estão fortificadas. Você vai matar mais um. Toma mais um. Toma mais um. Toma mais um. Toma mais um. Como é que eu vende? Como é que eu vende? Não pode vender equipamento enquanto morto. Qual que é o item mais boladão com 5.000 BT? Mete agora uma... Mojilir, né? Mojilir, Mojilir, Mojilir. É, termina o... Mojilir. Mojilir. E... Dedalo a gente já lança... Pô, Gal, a real é que a gente sobra quando é os caras do nosso nível, né? A gente tava jogando contra os caras pró, velho. Sim, a gente tava jogando contra os caras, tipo, muito, muito pró, tá ligado, velho? Eu não tenho a menor dúvida. Tipo, já ficou claro isso, né? Depois dessa partida aqui. Que, tipo, dentro dos newbie a gente é muito forte, velho. Loveler. Uma nova trajetória. Da frente... Ah, tem um teleporte, né? Peraí. Peraí, eu vou, eu vou meio, de novo. Minha direta. Não, eu vou andando. A gente tá tão forte que tá pra ir andando, velho. Sim. Opa. Opa. Ficou! 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 Sim! Isso vai funcionar! Meu objetivo é verdade! Ficou! 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 Ficou, Alex! A sua mãe está sob ataca! Ficou até eles baixarem! Ficou! 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 A sua mãe está sob ataca! A sua mãe está sob ataca! Ficou! 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 Eita, vão lutar sem eu, hein, BT? Olha lá, é você ali, o Age King? Nossa, BT, que jogada medíocre, cara. Tá, legal. Você tinha Aegis? Não, é o meu Ultimate. É pra você morrer duas vezes? Pra morrer mais. É? Relaxa, parra aí, pai tá vivão. Cadê meu Tito? Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó, vou dar TP, vou dar... Não, vou dar TP, ô caralho, vou correndo, vou correndo. Quer lutar? Vira e dá neles! Vira e dá neles, BT. Ó, pera aí, tô chegando. Ó, ó, pera aí. Corre, corre, calma, agora. Vira e dá neles, vira e dá neles, vira e dá neles. Vira e dá neles, vira e dá neles, BT. Que isso, tá batendo muito, padrinho. De cima ainda, parte de cima, em cima do Borre Vantagem. Faltou a noção pra ele, né? Tô falando, garotinho, tô falando. Cadê o Dédalo, pai? Já tá on, beleza. Uff. Isso deve fazer minha vida mais fácil. Veja isso aí. Ó, já vou, ó. Faltou o Borre. Vira e dá neles. E o Roshan, não é hora de fazer o Roshan? É, é, dá pra fazer. Vamos, pode startar. Ui, ó lá. Rápido, não. Eu preciso de roubo de vida, velho. Ué, eu não consigo atacar o Oxan. É só de dentro, né? Eu queria roubo de vida. Não tem item de roubo de vida? Tem. O Satanic? Vou fazer esse Satanic aqui. O Oxan tem caído na cidade. Pega o Ares, pô. O Ares? Não, eu vi pegar o Satanic, eu acho. Não, é pra tu reviver. Quando mata o Oxan, você ganha o item que revive. E como é que eu pego? Ele dropa, acho que alguém pegou. Pra todo mundo? Ou é um só? É um só. Ah, deixa os caras... Os caras precisam mais que eu, Baditão. Os caras não pegaram, Fih. Ficou lá. É? Eu não tenho espaço, velho. Ou ele entra pra... Peraí. É, BT, você tem que ser o tanque, ó. Eu sou o tanque, né? É, peraí. Eu jogo alguma coisa? Eu vou jogar, Fih. Pega, pega, pega. Eu vou ficar aqui. É, campera, campera. Não, não vou tirar a bota, não, velho. Como é que os caras vão me matar três vezes, cara? Vem, BT, vamos andar junto. Vamos andar junto. Nós dois, ó. Não, agora eu vou ser o teu tanque. Ó, dois do nosso time morreu. Dois do nosso time morreu. Vamos só defender. Vamos só... Isso, ó. Vem, vem comigo. E aí, defendeu o miúco? É, é, é. Mas chega... Na maciota. Não, na maciota. Na maciota, na maciota. Tá só nós dois. Esse jogo complicou. É, na maciota, garotinho. Vamos, lúcido. Cara, o pai tá muito forte, velho. Mas muito forte. Muito. Tipo, eu devo tá... Pô, o char mais forte que o Dota já viu. Ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ó, vamos pegar lá embaixo, ó. Vamos na... Peraí, eu tenho que fazer um item. Eu tenho que fazer a Dagger, velho, que eu consigo iniciar os caras. Pô, eu tô com muita repuração de dano agora, de vida. Tô pegando... Pronto, agora eu tô com o Dagger, é legal. Eu consigo pular e iniciar, tá ligado? Tem que guardar, tá ligado? Peraí, deixa eu comprar as ward aqui. Eu não sei. Cara, eu já fechei minha build, eu acho. Não tem mais muito pra onde eu ir. É, guardar pra se comprar, né? É, é. Ó, aqui eles vão ter que vir pra base de defende aqui, ó. Beleza, ó. Gal, quem não descobre rápido lá? Todos, todos, pode escolher. Tá, a Drow, posso pegar a Drow. Eu vou pular, eu vou iniciar nela, puxarar e vai ela. Pula nela, pula nela. Eu tenho uma R, lembra disso. Ó, vai, 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 eu tô, tô, tô aqui, ó. Vai, vai, vai. Cadê a Drow? Tô morrendo alguém. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora eu vou viver de novo. Vou stunar, Drow. Stunada. Se vira, garocinha. Me desce sua grana. Posicionamento do Pai é, posicionamento do Pai é fortíssimo. Fortíssimo. Por que choras, BRTT, né? Tô só batendo de longe, né, Padrinho? Pô, de noção. Tá aí, velho. Moleque, se eu não tivesse esse AES, você ia ficar embaçado. É? Caralho. Acho que eu tenho que pegar aquela carapuça de novo de devolver dano. Posicionamento do Pai é chatinho, velho. Beleza. Aí. O que que eu faço, galera? O que que eu faço aí do chat? Galera do chat que manja. Eu tô com 8K, velho. Bora, Gal, a gente tem que pegar com o tempo. Tudo morto lá, 17 segundos o próximo. Cadê tu, Gal? Tô batendo, eu tô de longe. Eu sou, pô, eu sou um sniper, cara. Desesperei. Vamos aqui, ó. Aqui, aqui, não tem torre. Aqui, não tem torre. Vamos direto. Isso aqui dá bônus se nós derrubar. Aqui, aqui. Vem cá, rápido, rápido, rápido. É porque se a gente pegar isso, os criptos ficam mais fortes. É o básico do MOBA, Rei. Os caras começaram a nascer, hein? Só nasceu o pangaré. Você pulou? Não, recuei, já recuei. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Melee. A melee. Pelo menos a melee já... Ó, ó. Dá nela, dá nela, dá nela. Ó, ó, ó. Moído, moído, moído. Bate, 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 bate. Mas tá grande. Mas tá grande, confira em mim. Volta lá, cara. Volta lá, porra. Ué, você sai... Vai, 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 vai. É a bro, é a bro. Corre, 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 corre. Não, que... Corre, corre, corre. Comprei-me, compre-me. Mas que torre o caralho, velho? Você é um vagabundo, cara. Você é um vagabundo. Porra, porra. Eu, eu... Os caras têm que correr de nós, não nós deles, porra. Olha aí, eu tô sem tanque. Eu tô sem tanque, cara. Olha aí. Ah, é brincadeira, BT. Dá nela, dá nela, dá nela, dá nela, dá nela. Tá nela, dá nela. Teu pai chegou, padrinho. Tô falando, porra. Porra, tô falando, porra. Tem que respeitar, caralho. Beleza, calma. Que dupla é essa, né? É, é que é isso. É, é isso mesmo. Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. 18K eu tô, BT. 18K, velho. Qual que é aquele item da trollada? Aqui acabou, aqui acabou, ó. Aqui acabou, porra. Porra. Tá aí, porra. Tá recuando o quê, cara? O jogo tá acabando. Tá recuando o quê? Ah, vitória dos temidos. Brasil! Cara, sério, quem joga Dota aí, isso daqui é com bot? Porque deixa claro que é com players iniciais também, tá ligado? Não, pô, não é com bot, BT. Não era padrão de bot? Não era, não era, velho. Tem aqui, eu jogar contra bot. Eu joguei esse já, velho. Ó, menções honrosas, assassino em série, oito vítimas em sequência. Eu ganhei até um item do Gaben, velho. Caralho, garotinho. Ô, e foi equilibrado, ó. 36 a 27. Você fez 13 barra 2, eu fiz 14 barra 2. Que beleza, hein, garotinho? God, né? Nossa, velho. Caramba. Aqui nós jogamos, hein? Caramba. Maneiro, né? Pô, pelo menos agora ficou um clima gostoso, não ficou? Olha aí, ó. Não tinha muito mais. Agora já é 11 e meia, velho. Não tinha muito mais que... Algo que ia entregar mais diversão que isso pra gente em tão pouco tempo, né? Caramba. 26 minutos amassados. Amassados. Valeu, né? Agora essa draw, vou te falar, viu? Foi o forte mesmo. Olha. Não, é. Mas e nós? Imagina o que ele está falando de nós agora, tá ligado? Tipo, agora é certeza que eles estão achando que pegaram pro player, tá ligado? Assim, tipo, caramba, mano. Sabe aquele pro... Smurf, né? É, é. Valeu, né? Que good. Que good, velho. Não dá o tempo de outra, velho. Ou dá, não dá, né? Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. A CIDADE NO BRASIL